O Superior Tribunal de Justiça entende que a palavra da vítima é suficiente para configurar o uso de arma de fogo em assalto. Em decisões anteriores, a sexta turma do Superior Tribunal de Justiça entendeu serem necessárias a perícia e a apreensão da arma usada no roubo para aumentar a pena. Isto está previsto no artigo 157 do Código Penal. Mas o ministro Og Fernandes, relator do processo, lembrou que a terceira sessão do tribunal concluiu que basta apenas o depoimento da vítima e de pessoas que presenciaram o fato. A mesma opinião tem adotado o Supremo Tribunal Federal. No caso em julgamento, uma farmácia em São Paulo foi assaltada. A arma usada pelos bandidos não foi encontrada. Além disso, a única testemunha foi a vítima, o funcionário do estabelecimento. Para o ministro Og Fernandes, o relato dele é suficiente como prova. Com isso, o STJ negou o pedido de habeas corpus do réu.